Já começou o jogo? Sim, sim, já começou. Deixe-me só pôr aqui a questão de gravar porque aí o pessoal depois quer ver o jogo. Ora bem, imagina, neste caso seria os Expert Mind e os Artstyle ficaram ambos com os mesmos pontos, certo? Sim, ficaram ambos com os mesmos pontos, exato. Só duas equipas? Só duas equipas, sim. Então é confronto direto, qual é a dúvida? Onde é que é o jogo entre uns e outros? Exatamente, confronto direto. Ora repara aqui, os Artstyle ganharam os Expert Mind por isso passaram os Artstyle. Qual é a dúvida? Mas de manhã não aconteceu isso. Porque de manhã foram três equipas. Sim, foram só as rondas, uma equipa ficou logo em desvantagem, certo? Sim, mas isso não é o que eu estou a dizer. Eu não estou a perceber só uma coisa. Ficaram três equipas, uma ficou logo em desvantagem pelas rondas. Pronto. Operaram duas com 11 rondas positivas. Ficaram três equipas. Até como é que chegaste? Ficaram três equipas. O confronto direto não existe. Sim. É rondas. É por rondas. Como é que estavam em rondas? Exatamente. Como é que estavam em rondas? Estavam 11 igual a cada lado. Positivas. 11 rondas positivas. E passaram os RG, aquilo que tudo indica, passaram os Game Warriors em primeiro por confronto. Mas foi explicado. Não podia ser, estás a ver? Imagina, ficava uma equipa com 11, outra com 11 e outra com 7, certo? Sim. Pronto. Tudo bem. Há partida? A partida não. A equipa que ficou com 7 era a terceira e as outras duas seriam a primeira. Não se pode fazer confronto direto porque não há confronto direto com três equipas. Nas duas uma. Ou se haver os rounds ganhos. Vamos imaginar. A diferença de rounds era mais 11, mais 11. Mas, por exemplo, os RG tinham 60 rounds ganhos e os Game Warriors tinham 62. Mas também tinham bem mais 2. Seriam os Game Warriors em primeiro porque tinham mais rounds ganhos. Vamos imaginar que os rounds ganhos eram os mesmos. Ou seja, os Game Warriors tinham tantos rounds ganhos como os RG.